Pranksters Paradise É filha da mãe Ah, se lasca, né, esses pontos Caguei pra esses pontos, mano Eu só quero É, terminar correndo sempre dá ruim, né Sempre Pronto Eita, sai, 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 sai Caraca Ah, mano, tá me tirando, velho Ah, não, não Vamos resetar isso aqui porque eu já não vou conseguir Porque eu tô batendo demais Eu tô batendo demais, velho Pronto Melhorou pra mim Fiquei com calma aqui Porque senão a gente perde muito tempo Se a gente for ficar se apressando Aí, tá vendo? Vai cagar no mato Mãozinha do caralho Aqui eu sei que eu vou vir pra Opa, aqui eu vou com calma Porque, né Tentar pegar os pontos logo Porque a gente já desce de boa Nossa, deveria ter passado pelo meio De novo Calma, tomar cuidado com Com os bastão Pim de boliche Sei lá que diabo é isso Tem mais mãozinhas Da família Adams Ai Calma, eu vou pular uns aqui Que eu acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Acho que não vai ter problema, não Isso aqui é ponto, hein Ponto pra caralho Foi? Tá quase Agora foi Se não tinha ido antes Agora vai Olha, ring open Tá lá, velho Só a gente ruxar agora Que nem uns diabos Vou nem usar magia aqui Será que foi A? Será que foi A? Vamos ver se foi A Ah, maluco Pera aí A gente não ganhou nada? Achei que a gente ganhava com cada um, velho Porra, mano Trolou, velho Recertei de trouxa É porque compartilha, né Não faria sentido a gente ganhar dois Tudo bem Pelo menos a gente ganhou um rank A Vamos ser otimistas, né Ó, galera Aqui, com o Rico Esse mundo ele se passa dentro da monstro, tá? Da baleia mesmo Então É um caso onde os mundos são totalmente diferentes, velho Isso aqui não tem nada na campanha do Sora Tipo, tudo se passa fora É, não é à toa que isso aqui se chama Prankster's Paradise, né Eu fui Fui troslado aqui, velho Achei que ia conseguir o bagulho e não consegui nada Será que dá pra andar nesses barris aqui, velho? Ah, dá pra andar, ó Eu acho que tá meio fodástico nesse sentido Que da hora Você vem assim, ó Like a boss Então tá, né Tá, vamos falar com o Geppetto então Com o velhote Ahem After all my searching I found him here in the whale But then he ran off again to who knows where That sounds kind of familiar Mr. Geppetto Let me go look for your son You would do that? Thank you Are you sure? Yeah Leave it to me Did you say you were really going to help us find Pinocchio? Oof Jiminy? Huh? That's right Name's Jiminy Jiminy Cricket But Shucks Have we met? No You know Never mind Hmm You say so Anyway Pinocchio comes first Right Any idea where he went? Well I'm almost certain He wandered off with a stranger Can you describe him? Hmm Hmm I remember he was dressed in a black coat Hmm A black coat? Sempre a blusa preta Sempre Sempre, né? Thanks Well I'm going with you Pinocchio is going to need his conscience And that's where I come Well, GG, então Fechou Basicamente, então Aqui, como vocês viram A gente está dentro da baleia A gente tem que achar o Pinocchio É uma Uma parada bem parecida com o do primeiro jogo Tá ligado? Não tem segredo não Opa Dá pra fazer uns malabarismos doentes aqui Que delícia, cara Vamos fazer um esquema Ah, peguei mais balun Nossa, eu achava que eram meus amigos por um segundo E sim, dá pra quicar aqui na lateral da baleia Eita, peste Eita Foi, beleza Caraca, velho É bizarro que tá meio escuro pra mim Não tô conseguindo ver no que que eu posso quicar E no que que eu não posso quicar, velho Isso não pegou muito bem, não Eu sei É tudo bem, velho Vou pegar uns baús aqui Que vai que tem coisa boa, né? Sempre tem Tem mais uns inimigos aqui E sim, aqui os bichos são Violentos e resistentes pra caramba Nossa, isso foi uma delícia Esse golpe aqui foi um tesão Puta, que lá merda Ai, desgraçado Pega Pronto, velho Tá lá Peraí Puta, eu já vou dropar de novo? Sério isso? Eu não tenho o que fazer Ah, não, tem sim Eu tenho que terminar esse mundo com o Sword Achei que já tinha acabado Tô meio que moscando aqui, velho Vamos pegar aqui no Reality Shifting Vai ser bom aqui Volta aqui, velho Tá doente, mano O que foi isso, velho Bom Vamos prosseguir, então Sim, galera Aqui A baleia é bem maior, velho Como vocês podem ver aqui, ó Isso aqui é bem diferente do Do Kingdom Hearts 1, no caso, tá ligado? É bem diferente Bem diferente mesmo Que é uma delícia, tá ligado? Maravilha Opa O que tem de bom aqui? Beleza, velho Tá lá, mano O legal é que é bem explorável aqui Dá pra você ficar, tipo, deslizando Nas entranhas da baleia, tá ligado? Beleza, vambora Ah, ok Ok, maravilha É, eu vou precisar Eu vou precisar Eu vou precisar upar um pouco aqui Porque a gente tá meio fraco, né? A gente tá meio fraco E sempre bom, né? Ainda mais pro chefe desse mundo aqui Aê, rapaz Agora eu gostei Agora eu gostei de ver, velho Beleza Charming Fantasy Você acha que eu tenho cara de que quer Charming Fantasy? Porra, velho Eu quero coisa pra me ajudar a upar, velho A upar os bichos, mano A upar os Pokémon aqui, velho Opa Desceu Partiu, velho Pegar esse pinguim safado aqui Nossa, vou dropar bem na hora aqui Agora eu tô começando a entender um pouco do porquê que eu apanhei tanto a minha primeira vez jogando Porque o meu primeiro mundo foi esse Sem zoeira, velho É, que eu entrei pela ordem errada Agora tudo faz sentido na minha vida Porque, tipo, eu tava apanhando demais, velho Eu tava até achando Nossa, esse jogo é muito difícil, cara Mas não Até que é de boa Beleza Maravilha Candy Goggles Vai acabar o tempo, velho Vai acabar a porra do tempo, velho Deixa eu voltar depois no meio da batalha, velho Ó Xablau pra vocês Tem alguma coisa na outra sala, será? É, vai ter uma cutscene Pelo menos Pinocchio Jiminy Deixa ele ir, carai Deixa ele ir, carai Desculpa, Jiminy Eu me desculpa Real mal Você e o pai Deve ter sido muito preocupados por mim Por que, Pinocchio? Eu acho que você pode finalmente começar a aprender Quem é você? O que? O que? O que? Eu dei as trevas uma vez Eu dei as trevas uma vez Desde então Me perseguiu de uma forma ou de outra O procurador da escuridão que roubou meu corpo Uma réplica de réplica das sombras no meu coração E agora Eu estou enfrentando a mim Você é a parte escuridão? Peraí, Riku Você não tem um Jiminy como eu? Ele é minha consciência Você me ensinou muitas coisas importantes Talvez você apenas precisa de alguém Para te mostrar o que é certo e errado Claro Você não pode afastar todos os seus problemas Você sabe Você deve ter alguém Um amigo que você pode falar com Sim Na verdade, eu faço Aquele estupido gringo que ele sempre está usando Ele é o melhor professor que eu could ever have Meu Deus Eu gostaria que eu tenha muitos bons amigos Você vai, Pinocchio Mais do que você pode contar O que agora? Tem alguma coisa dentro? Pinocchio, Jiminy, você deve ir para trás Eu vou ver o que está se abrindo Ok A gente abriu agora uma crônica aqui Chains of Memories Chains of Memories, no caso É o segundo jogo da franquia Mas não precisa ver porque crônica é tudo texto Tá ligado? Bom, então Vamos dropar, tá ligado? Bora dropar porque o bagulho é louco Eu vou aproveitar que o Rico dropou agora Eu vou pegar uma água Já volto Bom, voltamos aqui então Vamos proceder com o nosso Walkthrough Deixa eu ver aqui o que eu posso pegar Eu acho que o Magic Game vai ser uma boa Level 2 não vai dar Então vai ser esse, esse e esse aqui Tá bom? Tá ótimo, velho Ah, detalhe, esses bônus aí Se você não usar, eles são convertidos em dinheiro Tá? Você não pode usar depois não Você tem que usar na hora E a gente já voltou na mesma batalha Valeu aí, Sr. Mickey Valeu, mano Nice Pega 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 Eita porra Nossa, balunra na veia Balunra Deixa eu soltar os balão, velho Ô, maluco Tô tirando Vou pegar aqui Beleza Puta merda, eu odeio esse golpe É uma raiva Porque quando eles me atacam Quando eu tô assim, eu fico tonto, tá ligado? Dá pra gente fazer isso também Mas é que eu não uso Caraca Seus morceguinhos Ok, então Balunra pra vocês aqui, ó Pra todo mundo Ó, balunzão gostoso aí Pegar todo o dinheiro Porque dinheiro aqui é bem importante, velho Mesmo que seja um dinheirinho só Vamos quitar aqui do circo Olha essa merda, velho Mano Se não tiver medo disso aqui Não sei o que você é, não, velho Eu tenho um pouco de medo Vou pegar eles de jeito aqui, ó Xablau Caraca Eita porra Avelha O balunra vai acabar com ele Mas eu vou economizar Vou economizar exatamente pra você Porque você tá pedindo, velho Ó, pega os balões aí Maluco, doido O que que aconteceu? Vocês entenderam isso? Ok Eu realmente não entendi, mas beleza Valeu, Thomas Obrigado, mano Pokémon Puma tá aqui, ó Tô farmando ele agora aqui Pra upalo Beleza Aí, ó Já upou de novo, velho Level 15 O Puma tá picudo aqui, velho Vambora, então Se tivesse um Magnet aqui, velho Ia ser uma delícia Trazer todo mundo E soltar um balão gigante, velho Maravilha Upamos já Level 15 Tá ótimo Pega o pinguim, velho Agora eu vou focar em Bora lá A gente pra próxima aqui, mano Valeu, Gabriel Obrigado, Pamu Obrigado, Thiago Valeu aí, galera Que tá ajudando Sempre Espero que eles estiverem a casa Tá afada aí Que bonitinha, né, gente Tem essas notícias O Geppetto foi procurar o Pinóquio E ele foi engolido Por uma baleia chamada monstro Valeu, Iago Obrigado, Riche É nóis A fada também falou Que o Geppetto tá vivo Dentro da baleia E aí o Pinóquio e o Grilo Foram atrás dele Isso é louco Eu tenho que encontrar eles É, não vai ter o que fazer, né, Lossoura Mas vamos tentar pegar eles, né Flashback A procura de monstro Flashback é bacana Esse monstro? Eu ouvi de ele, Pinóquio Ele é um frio de frio Por quê? Ele apaga o todo ombro Vivo E, além disso É perigoso Por quê? Eu, uh... É, sempre um amigo, né Até nas piores horas Tá lá O Pinóquio foi pro saco E a gente vai pra lá O que eu gosto desse mundo É que a gente explora esses lugares, tá ligado? Aqui, ó É o lugar fora do parque aqui, ó Que, tipo, o Pinóquio Teve que fugir pra cá Depois É mó louco, velho Da hora O Balunga O Balunga vai ajudar Aqui vai Aqui vai arregaçar Nossa, mano Vocês vão arregaçar agora Eu devo ficar escorregando nesse gelo, cara Dá uma raiva GG Tá lá Eita, porra Pera Pera, maldito Eu acho que tem, inclusive, um inimigo aqui Que você pode tretar com ele Que é um sapo, velho Se não me engano é aqui Vamos pelo corrimão Like a boss aqui, ó Xablau Aí vem aqui Xablau Aí vem aqui Xablau Aí vem aqui Xablau Delícia Ó, pegou um Water Barrel Maravilha Ah, esse aqui, ó Se você falar com ele Você vai desafiar ele pra uma luta Só que ele é um pouco difícil Você tem que estar num nível relativamente alto Pra derrotá-lo Aí quando você derrota Ele te dá Um ingrediente pra você fazer ele Tá ligado? Não é como a gente já tem Não tem problema, não É só um bônus aí pra vocês Mais um balão de água Beleza Outro balão de água Isso aqui é extremamente adequado Considerando o lugar que a gente vai agora Vamos colocar uns balões aqui Pra fazer o nosso serviço Um alpô de novo Maravilha Inclusive eu preciso ver se a galera já tá Já tá pronta aí pra Me dar umas habilidades Não é? Sempre bom Deixa o menu ficar calmo Beleza Deixa eu ver se já dá pra pegar mais alguma coisa aqui Uh, dá pra pegar umas coisinhas sim, velho Ó Leaf Bracer é quase nosso Second Chance também Dá pra comprar esse aqui Puta, eu vou ter que fazer uma voltinha pra pegar essa bagaça Vamos pegar esse Limit Storm aqui Não sei nem o que é, mas Beleza Limit Storm, velho Que comando é esse? Ah, outra coisa que eu vi também ontem, gente Interessante falar pra vocês Algumas habilidades São compartilhadas, tá? As habilidades de suporte Se não estou enganado São compartilhadas Essas outras que tem boost Não são compartilhadas Você tem que pegar individualmente Mas essas aqui de baixo Algo que tudo indica são Então Um recado aí pra vocês Agora deixa eu ver o que que é esse Ah, é só com o Rico, ó Limit Storm Solta um ataque desesperado Mais forte Quando você está com o HP baixo Uh Deveras interessante Deveras interessante, ó A gente entra no mar, cara É muito da hora isso Olha isso, velho A gente está literalmente Embaixo do mar, gente Olha que da hora E sim, aqui é É diferente A gravidade e tudo mais Porque a gente Tecnicamente está nadando Mas, ó É muito louco, velho Muito louco Bem melhor que a Atlântica, velho Eu gosto dessa seção Acho da hora ela aqui, ó Cara, Atlântica no Kingdom Hearts 1 Poderia ser exatamente isso, velho Ia ser bem mais da hora Olha lá Vamos voar aqui na raia Pra onde? Eu já não sei Mas vamos pra cá A raia já se atrasou demais Eu acho que aqui embaixo Que a gente tem que entrar É meio que um labirintuzinho Tá ligado? Ok É, aqui mesmo Beleza Opa, novos itens Vamos ver o que que tem Blizzard Edge Ezuna Bind Tem uns pigmentos aí Pra gente pegar Eu acho que ele tem balão aqui também Balão de água, né? Cadê balão de água? Balão aqui E Water Barrel É Water Barrel Não é balão de água É barril de água Cara, essas coisas São muito baratas, gente São muito baratas Vai dar pra gente fazer Uma parada da hora depois Vocês vão ver Vai dar pra gente Falar rapidinho Pra chegar a hora certa Por enquanto Vamos arregaçar aqui Muito louco isso aqui É, é grande essa seção, gente Não é pequena não, velho São umas áreas bem gigantes Assim, pra você explorar Mas é bem fácil De você achar Tipo A maneira que você sai Tá ligado Opa Opa, mais uma opada, velho Pô, tamo bem, velho As estatísticas estão boas Aqui, cara Se a gente continuar nessa pegada Não vamos se dar tão mal assim não Depois, meus chefes Acho que essa raia vai levar a gente Pô, raia Eu não quero que você me leve aqui, velho Quero que você me leve embora, velho Acho que inclusive é pra cá Vem pra cá É bem escuro aqui, tá ligado É normal mesmo Maravilha Valeu, Alexandro Obrigado, Rishi Será que é aqui mesmo que eu tô? Não, não é Agora eu fiquei confuso Tem um balbo aqui pra gente pegar Tato, speed, resp Ah, interessante Tudo bem, a gente já tem todos Mas é interessante mesmo assim Pra saber onde é Será que é aqui? Será que é? Acho que aqui a gente vai voltar, velho Caralho, tô perdido Tô perdido pra porra Acho que é pra lá mesmo, velho Às vezes é pra cá e eu tô moscando Ah, não É pra cá mesmo Caraca, eu achei que eu ia voltar lá pra outra sala Se eu tivesse dado mais um passo pra frente Eu ia ver que é aqui Tá tudo bem Vai lá Pinóquio Grilo falante E a baleia E não, a baleia não é um chefe aqui Na verdade, o chefe é outro Seria criativo se fosse a baleia Até porque ela é uma chefe secreta Lá no Birth by Sleep O que é bem bacana Mas aqui não é não Valeu, Bruno Obrigado, Alexandro Valeu, mestre dos games aí, mano 150 coca Caraca, mano Muito obrigado, cara De coração Valeu mesmo Olha lá Vocês vão ser engolidos pela baleia Ximari O Pinóquio nada que é uma beleza nessa corrente, velho É, a gente não tem o que fazer Cara, você não alimentou essa baleia nem a pau, velho Você não alimentou Deveria demonstrar ela comendo os peixes, velho Porque pra comer um boneco de madeira e um grilo Pra alimentar uma baleia Mesma coisa que você comer um, sei lá, velho Um pó de farofa Um pozinho de farofa Ah, pra quê, velho Ih, deu ruim Olha lá Deu ruim Deu merda Pois é, velho Um bicho apareceu e congelou a monstro, velho Congelou a baleia E acabou com o rolê Ih, sim, a gente vai ter que derrotar essa desgraçada Preciso quebrar esse gelo e resgatar meus amigos Valeu, Figo Obrigado, mano Ih, bora lá, galera Bora pro chefe aí Esse chefe é um pouquinho chato Mas com os balum acho que vai ser bem mais fácil Pegou um Nossa, eu já tô montado aqui Opa, cadê o outro balum? Porque eu só usei um Ah, o balum vai facilitar bastante na nossa vida Bastante Até porque a nossa magia tá bem alta, então E ataques normais também funcionam É uma maravilha com ele Opa Por que você não tacar os balões aqui embaixo? Nossa, velho Taca-se embaixo dele? Aqui, ó Isso, aqui mesmo, velho Dá um dano desgraçado, velho Opa, cuidado Quando escurecer a tela você tem que correr, velho Eu costumo fazer isso aqui, tá ligado? Já ajuda um pouco O bicho vai vir com tudo aqui, ó Deixa ele vir que eu tô preparado Vem, bicho Chega aí Ai, caralho Não era pra vir assim, não Pelo menos foi Já garantimos sucesso aqui Sucesso Rapaz, aqui acho que a melhor coisa é ficar indo pra cima dele Porque senão ferrou E eu posso linkar com os dois Nossa, eu posso dar um arregaço nesse bicho, velho Deixa eu pegar ele num momento oportuno aqui Puta que pariu Nossa, morreram os dois What the fuck O que vocês tão fazendo, gente? O que vocês tão fazendo, velho? O maluco morreu, velho É, Puma Forra da caralho Pode sair de preferência, né, Puma? Porra Cadê? Deixa eu fundir com os dois aqui Aê, peguei, peguei Agora eu peguei de jeito Agora eu peguei de jeito, velho Ó, chupou o pato Beleza Agora Puma like a boss, mano Puma like a boss Puma like a boss Puma like a boss Puma like a boss Ó Coisa fofa Coisa fofa Mata Assassina Puta que pariu Ele vai descer aqui, velho Ah, não Acho que Acho que Deu coisa aqui Ah, destroy the ice, Holy Monster Agora a gente tem que quebrar o gelo Porque ele já Ele já deu uma rompida Já, velho Então, dá uma rompida no gelo, velho Ele vai tentar atrapalhar nós aqui Agora não tem mais como você bater no chefe Você vai ter que romper o gelo Não tem jeito, tá ligado? Então vem aqui, ó Reality Shift Agora a gente vai fazer o Reality Shift com o monstro, galera Tipo, o bagulho é louco aqui, velho O bagulho é doido, viado Olha lá, ó Olha lá a baleia chegando com o estilo aí, ó Ó Coisa gostosa, mano É, a gente conseguiu salvar a mão Só que agora a gente tem que pegar o bicho, né? A gente tem que pegar o bicho pra fazer o conto final aqui, ó É só você perseguir aqui, ó Olha que muito louco, velho O tamanho do soro perto do tamanho da baleia Muito brisa isso, ó Só pra você ficar de olho aqui pra onde que ele vai atacar os negócios Não toma muito dano e vai segurando pra frente aqui, ó Calma A gente vai atacar aqui agora, né? Vai atacar pra cá, safado Não vai me pegar, velho Eu vou pegar você Ó, tamo quase Tamo perto Tamo perto Tamo perto Ai, meu rabo Ela tá com nós Vai, pega, pega, pega Finish Pegamos Tá lá, moleque Essa baleia é monstro, hein? Monstro demais, velho Só tomou uma bocada, velho Pra ficar ligeiro Otário Não vai não, não vai não, não vai não Só pensa se o assessor tá embaixo dos dentes, velho Eu ia ser muito louco Olha lá A gente foi parar na praia agora E o monstro vazou com os dois, velho Entendi agora Depois disso O mundo do Pinóquio Jiminy É levado às trevas E eles vão parar no mar entre mundos E aí eles vão pra Traverse Town É, tá recontando aí Porque basicamente depois disso que aconteceu agora Vai acontecer o que aconteceu no Kingdom Hearts 1 Eu tô no sonho que o mundo do Pinóquio está sonhando E esse mundo nunca será correto novamente A não ser que ele acorde do seu sono É, a gente vai e acorda, velho Acorda bagaceira então, velho Será que a gente vai conseguir uma Keyblade da hora aqui, velho? Eu acho que a gente vai ter uma Keyblade boa Não sei se melhor do que as que a gente já tá Mas eu sei que é uma boa Clarão do caralho Ferris Gear, mano Que Keyblade bonita, velho Opa, essa aqui é boa Ela faz menos Reality Shifts Mas ela compensa com Boost em Força e Magia Eu acho interessante Tá lá, galera Terminamos mais um mundo aqui com Sora Maravilhoso Agora, o que vai ter pra fazer? Beleza Tem coisa aqui pra fazer? Não, não tem coisa pra fazer Por quê, galera? O que que acontece? Tudo que a gente tinha que fazer com Sora A gente já fez Então agora você... Opa Ah, quando você dropa aqui do mapa mesmo Você pode dropar, tipo, a qualquer hora Como eu falei Se você dropa aqui, ó Você pode ver umas coisas aqui, ó Por exemplo, é... Se eu dropar aqui Em La City of the Clutches Vai ter desconto Ele vai indicar cada coisa Toda vez que você dropa Os mundos vão ter condições diferentes aqui, ó Aqui vai ter mais dinheiro, tá ligado? Quando você mata os inimigos Mas, enfim Eu vou querer dropar aqui Por quê? Porque sim, velho 57 DP Magic Game E um Affinity Game Tá ótimo Então, play bônus, velho Play bônus Não quero esse dinheiro, não, velho Vambora Não, não é o Wishing Star, não Aqui Blade mais monstro, né? A gente dormiu aqui, né? Dual D Eu vou ficar com essa aqui mesmo que eu tô Deixa eu ver se eu consigo colocar isso no deck de comando aqui Eu não sei se eu coloco essa Não sei se essa habilidade é boa Eu normalmente não fico com HP baixo Porque se eu fico, eu já fico desesperado E mando se ferrar, tá ligado? Ah, isso aqui, ó Se a gente bate nesses negócios Nas zúvulas aí da baleia Ela inverte, tá ligado? Ela inverte o lado Acho que ela deita, tá ligado? Deita de barriga pra cima e barriga pra baixo Nossa, eu tô tomando muito na ova aqui, velho Pegou? Xablau 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 Beleza Maravilha Tô pegando bastante droplets aqui Tô fazendo jogando com dado de novo Deixa eu ver se dá pra conseguir alguma coisa aqui com os bichinhos Nem lembro o que eu queria conseguir aqui Slapga não é Acho que esse aqui eu tenho que liberar esse caminho aqui Aqui, ó Por exemplo, vou comprar algumas coisas aqui pra vocês verem O que que é isso? Mexe que boost? Caralho Não precisa Vou focar no que eu quero Vou focar no bagulho que eu quero comprar aqui Que eu não sei o que que é Ó, sempre que você vai nesse ponto de interrogação Tem umas rotas secretas que libera Libera todas, tá ligado? É Consegui um balum aqui Já é alguma coisa, né? Eu não quero balum Eu quero balum Rá Eu quero balum Rá Slap block Magic haste Ah, véi Mas aqui não vai conseguir nada além disso, véi Sério? Seu jogo até peidou, véi Opa, peraí Deixa eu voltar aqui Vamos ver o que mais eu consigo Ah, tá Aqui eu vou ter que liberar os caminhos secretos dele Tem que liberar os dois pra liberar alguma coisa Rota secreta aberta Eu, cristalada, véi Tota a rota secreta Ah, eu consegui balum Foi fácil Foi fácil pra caralho Agora eu não preciso mais ter você aqui, meu querido Muito obrigado pela ajuda E tem aqui firaga Acho que eu vou tentar liberar esse caminho secreto Tatsu blaze Eu lembro que ele dava alguma coisa boa Fire boost Magic haste Vou pegar mais um Vou pegar esse ataque boost Dá pra pegar dois aqui Dá pra pegar esse Rota secreta O que vai liberar aqui? Nem lembro por que eu tô com ele Ataque haste Mind block Fire screen Fire screen Nada demais É, aqui não tem nada demais, realmente Pô, eu esqueci de ver mais Por que eu fico voltando toda hora, véi? Ah, não Eu vi todos Não, essa aqui eu... Ah, essa aqui eu vi, mas eu já... Quer saber, como eu já não vou mais usar esse bichinho Eu vou comprar tudo que eu tenho direito aqui, véi Todos também, véi Será que eu consigo... Ó, blizzard boost de alguma coisa Nota secreta Nota secreta Pra dar mais alguma coisa aqui Nossa, tem uma habilidade aqui embaixo aleatória, véi Que porra é essa? Ah, leaf bracer Mas eu já vou conseguir o leaf bracer com o outro Então, beleza Liberar isso aqui E vou liberar isso aqui pra ver se vai Opa, deu alguma coisa aí, véi É, essa aqui eu já não vou mais usar, gente Então eu só tô pegando as habilidades mesmo Pra não, tipo, não ter desperdício de ponto aqui, tá ligado? Ó, porque você vê que isso aqui é bem chato, véi Ele dá um monte de negócio aleatório, véi Slot add, tá Agora, beleza A gente tem que trocar, véi Deixa eu ir no change party aqui Que eu vou precisar trocar ele por alguém Quem que eu pego aqui? Tirando o hex, é Talvez seja uma boa eu voltar a farmar ele aqui Tato soblazer, não sei se vai dar alguma coisa Nem lembro o que ele dava, já esqueci, véi É muita coisa, gente Muita informação É difícil você manter Opa, o que que... Firaga Aqui acho que não dá mais nada, né? Deixa eu mudar a party então, véi Deixa eu colocar um outro bichão aqui Ah, cadê? Cyberhog não Acho que o Kiba Tiger ele dá uma habilidade fácil aqui Dá uma habilidade boa e dá uma habilidade fácil Glitch Link Que habilidade que ele dá? Ele já dá um curaga logo de cara, véi Ah, não Sacrifice Não é curaga, não Dark Splice Uma habilidade ótima com Rico Exp Boost Sei lá, véi Depois eu vejo essa parada aqui Enfim Pelo menos a gente conseguiu mais um Balunra E é isso que a gente quer nesse momento Ah, cadê? Esse Balunra eu vou colocar no lugar do Sliding Edge aqui, véi Lizard Edge, na verdade Enchi o cu de Balunra, véi Tá, vamos entrar por aqui agora Porque tá tudo de ponta cabeça, véi Tá tudo de ponta cabeça Então não muda somente não, tá? Não muda somente Só tem um baú aqui Que a gente pode inverter o bagulho pra pegar o baú Mas eu acho que a gente vai inverter de qualquer maneira Tigrão dos Krillus Kellogg já deu um level up aí, ó Maravilha Obrigado, tá todo gorfado o baú, véi Que bojo Vai, Rico Abre o bala, véi Fica com o time do não, meu querido Pesa É que eu vou embora Eu vou ficar perdendo muito tempo aqui Porque não tem porquê, né? Eita porra Nossa, véi Acho que você bugou um pouco o jogo, bichano É, tem dia que eu fiz isso aqui Olha que área enorme, véi Olha que área gigante, cuzão Eu vou chegar assim, ó Xablau pra vocês Xablau Xablau Eu acho que na verdade Mais um balunra já vai estar ótimo, véi Aí eu só pego o Second Chance Leaf Bracer E Once More E a gente já consegue zerar o game Coisas que São necessárias Mais do que necessárias Valeu aí, Jonathan Obrigado, meu querido Como é fofo demais, né, véi Uma Eu não lembro o que item que ele dá pra gente Porque eu Como eu joguei ontem, na verdade Pela última vez Tipo, eu já até esqueci tudo, tá ligado? Tem que rever pra relembrar aqui, ó Peguei esses bichanos aqui Acho que eu já Acho não Eu já tô perto do final do mundo já Tirando o Red de Alto Pou mais um pouco Maravilha Xablau Nossa Que delícia, véi Delícia, cara Vou matar você também Aqui, ó Esse balão gigante É na sua cara Cara, balonra, véi Vocês vão ouvir eu falar isso Mais do que tudo Nesse walkthrough, véi Vocês vão ficar com raiva Da palavra balonra, tá ligado? Vamos abrir isso aqui Water Barrel Maravilha Quanto mais melhor, véi A gente economiza dinheiro depois Porque a gente vai ter que comprar um monte Ah, tem mais um baú aqui Tem um save E a próxima sala eu sei que é o boss Então, estamos preparados? Estamos, capitão! Vamos lá Vamos embora, véi Olha lá Olha quem é o chefe, véi O bicho que foi engolido pelo monstro, véi O que a gente enfrentou agora há pouco Tá ligado? Muito louco, véi Bom, vamos derrotar então agora Esse bicho de vez Porque ele já está Sacaneando demais, véi Estando vivo Ele já está me sacaneando muito Mais um balão Ai, caralho Ai, caralho Sim, detalhe, galera Esse chefe aqui Eu demorei pra fazer uma Eu demorei pra derrotá-lo Por questão de um motivo Específico Esse chefe é muito chato E pode ser um boss bem demorado Se você não tem essas habilidades Se você não tem caça Porque é capaz de você chegar Até a dropar E ter que voltar com o Sora E perder todo o boss Eu demorei bastante A primeira vez que eu fui passar dele Porque ele não para, véi Ele começa a dar uns golpes Começa a ir nessa sala gigante aqui E vai, volta E vai, não volta E vai pra casa do caramba E não volta Enfim, balonra Balonra, ó Dá um dano desgraçado Certo quando ele vai pra longe, né Aí fode com o rolê, né Quando ele for pra longe, ó Vai usando a parede aqui, ó Deixa ele descer Acho que ele vai descer agora A gente pode inverter, na verdade, né Aí, ó A gente pega e inverte aqui Eita, porra Ih, caralho O bichão morreu, véi Pra salvar ele nessas contas Vai ser foda Até que eu já te salvo, bichão Peraí, caralho Tô indo, tô indo, véi Calma aí, não fica tonto aí, véi Ó, aqui ele vai ficar Usando o especial dele Quando escurecer um pouco a tela O bicho vai endoidar, véi O bicho vai endoidar Aí você tem que pegar e Sei lá, véi Não dá pra fazer muita coisa não Que não vai Dá nem pra pegar ele direito Só você escapar dos ataques, ó Ele vai subir no teto Vai descer Vai ficar atacando os bagulhos verdes Pra pegar ele um pouco Vamos esperar um pouco de dano Calumra Porque ele é muito rápido Eu não recomendo usar muito aqui, não, véi Aí ele vai pro outro lado Correndo, voando Sei lá, que porra Aí você perde os balão, mano Eita, porra Cura, 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 cura Chupirambra Balunra É, tá vendo? Esse balão, ele some, mano Eita Veste, maluco Ai, não, não, não NÃO Vai, usa, caralho Esse ataque aí é meio foda De novo você, véi Por que você tá no nível baixo, véi Tá tirando, mano Porra, mano Apresenta aí, ó Tirando o Saru Rex Agora ele morreu Morreu, morreu, morreu Mais um Agora ele morre Puta que pariu Sério que ele não morreu, véi Sério que ele não morreu Vou pegar ele agora Pronto Tá lá, véi Tá lá, maluco Maravilha Eu pensei que eu só fui enviado no passado Valeu, Thiago Obrigado, mano Gente, não tenta raciocinar Senão vocês vão ficar piores Vocês vão piorar as coisas Vocês tão num sonho O mundo tá dormindo Vai e acorda ele Não fica refletindo e pensando Você não vai foder mais Não vai foder mais, cara É sério, véi Os caras começam a parar pra pensar Começam a falar uns negócios E ficam, mano, como assim, caralho Ó, Ocean Rage, hein Que blade diferente Que blade bonita Beleza, maravilha Vou pegar aqui uma coisa só Gente, eu espero que o Saru seja bem Ele vai ficar bem Tanto que o Riku esteja com ele Ah É o Corvo Olha lá É o Corvo da Malévola Vixi, olha lá E o Corvo da Malévola É o Corvo da Malévola É o Corvo da Malévola É o Corvo da Malévola Ela tirou a Minnie É o Corvo da Minnie É o Corvo da Minnie É o Corvo da Disney Tem que me torna a distância Ou é a outra coisa Mickey, não há tempo para perdoar. Ok, vocês, rapazes, ficam aqui. King, Mickey, estamos indo com você. Isso aí, velho. Não vai querer ir sozinho de novo, Mickey. Caceta, já sumiu mil e uma vezes, velho. Chega, chega, chega. Maravilha. O tempo é muito perfeito, muito calculado. Maleficent deve ter se pressentido uma mudança de forças nas trevas. Uma mudança como o Zerranort. Pois é. O Zerranort já está voltando, na verdade já voltou. O pessoal que não sabe ainda. Bom, agora que você terminou todos os mundos com todos, vai ter mais uma coisinha a ser resolvida aqui em Traverse Town, tá? Coisa rápida. Então vamos... Dive não, eu quero visitar esse mundo. Não preciso fazer dive de novo, porque eu já fiz. Chega, chega de dive. Vamos ver o que está pegando aqui. Por que eu voltei? Não sei, você que escolheu. Joshua. Gostoso de você nos juntar. O que aconteceu? Problemas. Problemas. Eu esperava que um de vocês pudesse ajudar. E o Zerran está aqui. Bravo, Riku. Por que ele não pode ser tão rápido no uptake? Sim, bem... Sora é um pouco... Eu sou o que? Agora, vamos nos dar a questão do problema. Nós temos um desespero de Dremeator em nossas mãos. Ele continua correndo entre os mundos. Não só isso, ele sabe como summoner criaturas como ele. As pessoas bem poderosas também. Os outros estão em uma missão para parar. Mas eles precisam de ajuda. Os outros? O Zerran está ajudando eles a lutar lá. Do outro lado do Traverse Town. Então, o que eu posso fazer? Na verdade, o Dremeator acabou de reaparecer na Plaza da Fonte. Eu mandei o Beach, seu parceiro, para acabar com ele. Riku. Há algo mais que você precisa saber. Riku tem algo que você precisa saber. Essas duas Traverse Town separadas por um portal. Estava com a impressão que eles fossem mundos paralelos. Mas parece que ele estava errado. Ah lá, ele estava errado. Não era isso que ele falou. Por isso que eu falei para vocês. Depois que você e o Sora saíram, Shiki atravessou o portal para se juntar à sua parceira. Notou que os parceiros têm um tempo na mão deles? Quando ela foi para o outro lado, Shiki tinha mais tempo. E quando o Beach atravessou de lado, ele tinha menos tempo na mão. O tempo flui de formas diferentes. Isso é verdade com qualquer mundo. O mundo todo estaria em um ângulo de tempo também. Se fossem mundos paralelos, então o mundo passaria paralelamente em ambos. Mas eles não passam, então não são mundos paralelos. Quer dizer que tem um passado e um futuro? Impossível. Os mundos são claramente separados. Não é somente o tempo que os separa. Cada mundo flui no seu próprio ritmo. São dois mundos distintos, são dois mundos diferentes. É como o mesmo mundo imaginado por duas pessoas. Num sonho. Um sonho. É, eles estão tentando quebrar a cabeça para entender o que acontece, né? Porque se acreditavam que eram duas versões diferentes do mundo, mas na verdade não é. Não são duas versões diferentes. Pode ser que, sei lá, todo mundo fumou e todo mundo está bêbado e está falando um monte de coisa. Então, vamos embora. Vamos embora, só vamos embora, vamos embora, vamos embora, esquece isso. Não sei por que eu pausei, mas enfim. Eu acho que aqui os inimigos estão da mesma forma. Isso, isso. Agora eu gostei de ver, velho. Morte esse bicho, morte esse bichão safado aí. Mais um balonha. Um desgracento. Pega aqui, ó. Deixa eu abrir. Acho que tem mais aqui. Não vi que o bicho estava aqui, mano. Vou soltar, deixa comigo, velho. Precisa dar o rage não, quanto bicho. Tem mais, velho. Ô, cara, ele está dormindo. Acorda. Acorda. A gente está num sonho, mas acorda. Acorda. Eu preciso ver aqui esse aqui blade que eu ganhei, velho. Ocean Rage. Ocean Rage. Melhor, né? Melhor, porra. Melhor que blade até então, velho. Então, vamos embora. É só a gente fazer o mesmo trajeto, só que a gente vai para o Plaza da Fonte. Eu vou esquipar esses inimigos aqui. Inclusive, acho que vai dar até bom se a gente vier por aqui, ó. Não, é pelo outro lado. Isso, agora sim. Atalhozinho.ez, né? Sempre bom. Vamos ver se vai dar bom aqui mesmo. Se eu não estou vindo pela talha errada. Valeu aí, Samikishi. Obrigado, mano. Opa, por aqui eu não tinha vindo ainda. Mas acho que vai dar bom. É, mas é mais ou mais bom, né? É que a gente já vê do mesmo jeito. É, a gente pegou um baú. Tá ótimo, gente. Vou pegar todo mundo aqui, ó. Xablau! Aê, aqui o Batalha já ocupou mais. Tem que ver quais são os monstros que têm as habilidades que eu preciso agora. Porque de balunra dá pra gente pegar acho que mais um só e tá ótimo. Tô pensando se eu pego mais um ou mais dois, na verdade. Acho que mais um, mais um. Aí a gente enche o deck de Kuraga e fica de boa. Maravilha. Cara, eu admiro muito as pessoas que fazem desafio de level 1 nos jogos Kingdom Hearts, cara. Tipo, zerar o jogo inteiro com EXP Zero, que é uma habilidade exclusiva aí que você pega no modo crítico dos jogos. E, tipo, que você não upa, você vai o jogo inteiro no level 1, tá ligado? Cara, o nego que faz isso é doente, mas... Esse nego manja. Esse nego manja demais, velho. Bora. Vou ignorar esses caras aqui porque pra mim não é necessário agora. Eles não estão dando muita experiência. Então só bombar de vez. Ué, não lembro desse pato assado aí. Ainda há o tempo, yo. B, o que aconteceu com seus sonhos? Não precisa eles quando eu tenho meu jogo, parceiro. E eu não preciso você. Ah, super errada, velho. Aqui nós vamos de novo. Cinco segundos atrás, foi... Onde está o Riku? E agora o Riku? Cinco segundos atrás, eu estava perguntando onde estava o Riku. Não diga eles isso. Até o bicho para pra dar risada. É tão bom te conhecer. Eu sou o Riku. Riku, certo? Desculpa, meu parceiro está ficando como um dufus. Eu não sou! Você sempre tem que ir ao redor e... E dar a minha reputação. Desde quando? Você perdeu essa ponte por si mesmo. Ninguém levanta a sua reputação por amarrar os outros. Yo, Riku! Você vai dizer o que você está fazendo com a grilha? Desculpa, é só que vocês dois estão cortados da mesma espécie. Eu não sei. Você fala como um ponte, mas tem um coração de um ponte por lá. Ele está passando por mim, então eu sei o que você quer dizer. Aí! Você está fazendo com uma... Rime? Você não me chamou de um ponte de novo? Nossa! O bicho ficou pistola. Porra, até eu estou ficando puto, velho. O bicho está do lado só olhando, mano. Vocês são idiotas, gente. Eu e o Rime vamos lidar com as coisas aqui. Você vai atrás do bicho, então. Porra, que bicho paciente. Se fosse eu, já tinha matado todo mundo três vezes e meia. Opa, vamos pegar o elefante aqui. Esse elefante é satisfatório. Chablau, mano! Olha essa vida, dropando que nem um desgraçado, velho. Ele, pelo menos, dá bastante XP, velho. Eles eu faço questão de matar todos que aparecem. Beleza. Às vezes o balão dá uma de louco, mas... No geral, ele sempre vai no inimigo. Esse aí deu uma de louco. E aí, Nessa, beleza? Seja bem-vindo aí, querido. Se acomode, fique à vontade. Opa, tem um save aqui. Isso aqui acho que é a sessão nova, né? Ou a gente... Não, a gente veio por aqui. Viajando, a gente veio por aqui. Acho que é num beco que a gente vai enfrentar esse maluco aí. Tipo, uma batalha com vários lixos. Ih, dormimos. Capotei, velho. Capotei dentro do sonho do que eu tô sonhando, velho. Ai, meu Deus! Que delícia, cara. Essa aqui, o Blade aqui é bem melhor, pô. Ela solta água quando você bate nos inimigos. Ela solta água. Chablau. Vambora, vai. Um bazar que tem... Ah, já chegamos. É fácil. Valeu, Rishi. Obrigado, Gabriel. Valeu, Lards. Olha lá. É um exército de rinocerote funk marabas e marabarada. Eles são os nomes dos inimigos, tá? Vai vir uma porrada, velho. Vai vir uma porrada, gente. Já tem que chegar assim, ó. Chablau. 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 Mano, eles são resistentes, esses filhos da puta, velho. Eu vou ter que ficar pelando, mano. Eu vou ter que apelar em tudo que eu tiver, mano. Só nos balões. Já foi um. Já foi um. Já foi outro. Já vai mais um. Você vou tacar no estilinho, viado. Você vou tacar aqui neles, ó. Chablau. Chablau. Aê. Boa. Pera aí que tem. Ih, me capotou, velho. Isso. Obrigado por me acordar, viu, meu serão. Que bonita. Você, eu jogo pra longe. Pega pra cabeça e te jorge. E você vai pro saco. Ixi, tem mais, velho. Tem mais esse espírito da mãe. Não acaba. Chablau. 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 Não, gente. Ele não deu spoiler, não. Relaxa. Ele falou confirmado o chefe final do Kingdom Hearts 3. Ele falou zoando aqui por causa do inimigo, velho. Tá lá, velho. Nossa, upei. Consegui um bônus. Ainda bem que eu não tô daquele outro lado da tela, velho. Senão eu ia cobrir tudo. Salve, Kingdom Hearts SuraFan. Como é que você tá, mano? Tá na hype, velho? Tá na hype? Riku, terceiro distrito. Vamos pegar ele entre os dois mundos. É, velho. A gente vai cercar o maluco e vamos pegar ele em dois mundos. Vai ser uma picaretagem desgraçada que a gente vai fazer. Vamos lá pro terceiro distrito, então, velho. Vamos ruxar porque o bagulho é louco. A gente tá com pressa, velho.